Ora então malta, vamos lá para mais um Road Talk. O tema mais comentado e com mais likes no último Road Talk é o tema que eu abordo hoje e foi o do JP Gamer que pergunta porquê que eu estou a vender o meu Honda K20 compressor. Ora, isso é uma pergunta que já muita gente me tem feito e qual é o melhor carro para eu responder a essa pergunta? O próprio K20 compressor. Vocês fazem uma levantada cama mais cedo? Sim, porque eu não tenho uma casa com garagem que é só descer e ir buscar o carro. Não, eu tenho que ir buscar o meu carro a uma garagem onde ele está agordado, tapado, bateria desligada. Está sempre ali gordadinho para não ter frio. Eu não gosto de ter este carro na rua. É que foi, fui buscá-lo para resolver fazer o vídeo nesse carro. Então, vamos por partes. Como vocês já devem ter visto, eu sou uma pessoa que cria objetivos. Já deu para perceber em alguns dos meus vídeos, mas posso-vos dar um exemplo. Na altura que o pessoal dos Cups e dos GTIs e dos Ibizas andava a brincar aos chips, aos filtros, aos capos. Eu disse, é pá, para estar e equipar o meu Honda. Na altura ele estava original. Para andar igual aos outros, vai voltar sossegado. Então, apareci com a minha preparação turbo. O meu primeiro B16 turbo com 300 cavalos, 300 e poucos. Foi um objetivo que eu criei em mim. Não, para tirar o carro vai ter que ser mais forte. E fiz. Depois começaram a aparecer os ondas turbo. E eu disse para mim, bem, eu sou só mais um onda turbo no meio dos ondas turbo. Vamos lá subir a parada. Fez o B18 turbo, que teve 600 e tal cavalos, 700 já ao fim. E, mais uma vez, quis ser diferente e cumpri o meu objetivo de ter o carro com mais potência. Depois, mesmo na vida, eu, por exemplo, eu era um gajo gordo. Vocês devem ter visto algumas fotos minhas. Criei o meu objetivo. Não, eu vou emagrecer, eu vou ficar com um corpo fitness. Trabalhei para isso, demorei tempo, mas consegui. Agora, eu pesava 100 kg, agora peço 77, 78, 80 no máximo. Também posso dar mais um exemplo no meu canal de YouTube. Eu via canais de YouTube e disse, é pá, eu gostava de ter um canal de carros, que é uma coisa que gosto. Então, olha, criei um objetivo. Arranquei com isto e não está a correr mal. E agora, o mesmo está a suceder com o Honda. Vocês viram que eu criei a plataforma Patreon e um Paypal para que vocês possam apoiar um tema que eu quero iniciar. Que é a compra de um carro, seja o que for, um XSI, um .gt, um Tourbier, um G40, o que for. Depois, na altura, escolhe-se. E começar a modificá-lo desde a origem, raiz, restaurar, pintura, mecânica, algumas alterações. Fazer um track day com ele, umas provas em Santarém ou em Fátima, como for. Ir ao agar fazer o track day. Resumindo, comprar um carro, equipar tudo e proporcionar bons momentos a vocês, acompanhando tudo, todo o processo de restauro, de compra, de modificação, tudo. Ir uma vez a uma oficina, ir outra vez a outra, de forma a todos ganharem com isso. Eu com o projeto, vocês com o canal que dá-vos um projeto novo, oficinas que vão equipar o carro, com os patrocínios do canal, todos ganham. E esse é um objetivo meu que eu criei. A plataforma tem alguns apoios, tenho sim senhora, mas é muito pouco. Eu pensei assim, bem, nós temos quase 50 mil subscritores no canal. Se fosse num país espetacular, imaginamos que apoiavam metade, eram 25 mil pessoas a apoiar. Imaginem, um euro vezes 25 mil pessoas. Arrancava com o tema facilmente, em vez de comprar um XS ou um Cup, se calhar comprava um Type-R. E fazia-se com uma base mais forte. Mas ainda assim, se forem só 10 mil pessoas, só 5 mil pessoas, ainda é um número bastante aceitável. Dá para fazer um carro bastante aceitoso. Mas os números ainda não chegaram a isso, nem de perto, nem de longe. Eu acho que tenho, nesta altura, 10 ou 12 Patrons, ou seja, a 1 euro, 2 euros cada um. Que é o mínimo que aquilo apoia, é 1 euro, mas há quem apoie mais. Ainda é pouco, não dá para avançar com a isenda. O que é que eu pensei? Ponho o meu carro à venda, vendo o carro, e com esse dinheiro arranco com esse tema. Sobre o meu risco. E assim foi. Pedia um familiar para me colocar o carro à venda, dei-lhe tudo o que ele tem e colocou-se o carro à venda. É assim, eu não estou a querer vender. Eu não preciso de vender. O carro não tem problema nenhum. É simplesmente, se eu vender, poderei arrancar com o tema e arriscar em mais um objetivo que eu tenho. Se não vender. Não vendi. Ele está aqui, está bom de saúde, farto-me de curtir. Não tenho problema nenhum com isso. Era simplesmente de uma maneira mais fácil de eu arrancar com este meu objetivo do YouTube. Que era a compra do tal projeto, equipar e tal. Agora vamos falar do preço. Vocês criticam muito o preço. É assim. Se vocês forem ver um VTI com 180 e poucos mil quilómetros reais. Um dono. Eu sou o segundo dono. Nunca bateu. Nunca foi roubado. Fechaduras são as da origem. Nunca andaram aqui com gasuas a abrir para roubar o carro. O carro foi todo restaurado de interiores. Bancos recaro originais sem rasgos, sem nada. Mecânico imecável. Que eu sei qual foi o mecânico. Não é daqueles que vêm de Inglaterra com 300 mil quilómetros e a terra não cá com 100. Não. O motor tem 140 e poucos mil quilómetros. Eu mandei abrir tudo. O voo corrente, tensores, bombas de água, tudo. O compressor o mesmo. Tudo restaurado. Tudo novo. O compressor é uma edição que já não se vende. Se querem. Só usado. E corre o risco de vir com os relamentos todos esmarados. Tudo afanado. Eu sei o que está aqui. O preço é caro. É caro para quem não tem dinheiro para o comprar. Porque quem tem dinheiro chega e compra. O caro é relativo. Se eu tiver dinheiro para um FK2 ou um novo Type-R. Eu não chego e digo que é caro. Eu chego e compro. Eu acho caro porque não tem dinheiro para o comprar. Isso é sempre relativo. Mas como eu disse. Eu não estou a precisar da venda. Não estou pendente da venda para nada. É só para. Se conseguir vender. Ou se vender. Se houver um gajo que tenha papel. Diga assim. Bem. Eu quero este carro. Mesmo que seja para guardar. Ou para o meu filho curtir. Ou para eu curtir. Num traque de agressão. Eu chego e compro. Se vender. Vendi. Se não vender. Não vendi. Não tem problema nenhum. Adio este meu projeto de compra do próprio carro. E logo faço-me mais tarde. Eu não estou a pensar parar com o meu canal de YouTube. Tão brevemente. Pode ser que surjam mais patrocinadores. Mais apoiantes. E eu consiga arrancar com o projeto. Sem ter que vender. Este. Que é o carro que eu sempre curti. E curto. O carro é uma grande amalha. Tá pessoal. Foi isso. Espero que os tenha explicado. Já sabem. A pergunta com mais likes. E com mais comentários. Vai ser a próxima que eu vou abordar. No próximo Road Talk. Fiquem bem. E como estamos neste carro. Podemos despedir com um gajo. Fiquem bem. Mais uma vez. Gajo. Batinante terceira e alcançando a outra estrada. É mau. É mau. Ai. Escrever assim segundo e terceiro. A arrancar. A sair. Em alcatrão da outra estrada. Diziam vocês que eu estava a vender o carro. Porque estava avariado. Olha para ele. Está tão avariado. Pá. Tão avariado. Fiquem bem. Até à próxima.